Oh, que alegria! Feliz Natal, Charlão! Oh, ho, ho! Charlão Corporeja! Quero desejar a todos os nossos clientes e amigos do fundo do meu coração um Feliz Natal, um próximo ano novo, cheio de saúde, cheio de paz. Cada um tem seus objetivos, que 2010 todo seja alcançado. Muita saúde, muita paz. Não esqueçam do Charlão em 2010. 3906-0000 ou 3902-1782. Não me diga não, nesse Natal, nem eu falar de Charlão!